O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acredita estar muito perto de fechar com a Vale um acordo bilionário de reparação ambiental e indenização aos atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro do ano passado. 270 pessoas morreram na tragédia, 11 seguem desaparecidas. De acordo com a Advocacia Geral do Estado, o dinheiro deve ser usado na execução de 160 projetos de interesse público. A reunião durou cinco horas. Nove pontos do acordo proposto pela Advocacia Geral do Estado foram discutidos a pedido da Vale. Todas as premissas foram resolvidas. Algumas hoje mesmo e outras dependem agora de questões redacionais. Então as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública com a Vale, a AGE vão sentar com a Vale nos próximos dias para redigir essas premissas acordadas hoje. A AGE, a Advocacia Geral do Estado, pediu uma compensação de 26,7 bilhões de reais pelos impactos socioeconômicos do rompimento da barragem de Brumadinho e 28 bilhões por danos morais. Se a empresa vai pagar o valor ou se fará uma nova proposta, não ficou definido na reunião. Uma transação, um acordo pressupõe diversas etapas e hoje nós superamos uma importante etapa de superar as premissas colocadas pela Vale como condição para sentar à mesa e discutir o valor. Agora o próximo momento vai ser discutir o valor que nós vamos obter para a reparação do meio ambiente e indenização dos atingidos. Se o valor estipulado inicialmente for aprovado, a assinatura pode representar o maior acordo de compensação já firmado na América Latina. O dinheiro deve ser destinado à execução de mais de 100 projetos. São, na verdade, 160 projetos, todos eles direcionados ao município de Brumadinho e ao conjunto dos municípios que compõem a calha do rio Paraupeba. Talvez os principais projetos seriam o saneamento básico, a universalização do saneamento básico na calha do rio Paraupeba, o da mobilidade, que é a construção do rodoanel, a segurança hídrica, que seria a construção de equipamentos que permitirão a ligação entre as bacias do Paraupeba e do Rio das Velhas, afastando qualquer risco de fornecimento de água para a região metropolitana. O Ministério Público Federal foi convidado para a reunião, mas não participou, por considerar que a compensação aos atingidos deveria estar no projeto. O presidente do tribunal e o procurador-geral do estado disseram que os atingidos estão sendo representados pelos órgãos públicos e que a assinatura do acordo proposto pela AGE não isenta a Vale da assinatura de um novo documento que contemple as indenizações aos atingidos. As pessoas que se sentem lesadas poderão buscar o judiciário independentemente desse acordo. Então nós não vamos prejudicar nem a questão ambiental, nem a questão das indenizações individuais. Além disso, a empresa não fica isenta de responder criminalmente pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O Ministério Público entrou com a ação criminal contra aqueles que nós entendemos como responsáveis criminalmente pela tragédia e esse acordo não prejudica, o processo criminal continua independentemente do acordo. Uma nova reunião foi marcada para o dia 17 de novembro. Vale e os órgãos participantes devem apresentar novas minutas para a discussão. Pode ser que mais algum ponto seja considerado, mas a Vale já adiantou muito, as instituições já adiantaram muito. Eu acredito que em 17 de novembro é possível chegar-se a um acordo final. A novidade desta quinta foi que a empresa decidiu estender o auxílio pago aos atingidos por mais um mês.